Seguinte, galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu tô falando mais baixinho porque eu tô aqui na frente da casa da Multi pra trollar ela mais uma vez, galera. Seguinte, dessa vez a gente vai trollar a Multi falando que eu sou irmã dela. Isso mesmo, que eu sou irmã separada na maternidade, sou irmã da Multi e eu acabei descobrindo isso. Eu quero ver só qual vai ser a reação dela. Só que é o seguinte, se vocês quiserem que eu trolle mais a Multi, vocês tem que deixar muitos e muitos likes nesse vídeo. Então já arrasta aí pra baixo, deixa o like por favor que me ajuda bastante. Se inscreve no canal se não é inscrito e ativa o sininho das notificações pra vocês saberem quando sair um vídeo novo. E é o seguinte, também queria mandar um salve pra três pessoas, então um salve pra Maria Clara Batista. Também um salve pro Vini e também um salve, um salve pra Alice Eduarda, que me seguiram lá no Instagram. Se você quiser ganhar um salve no começo do próximo vídeo, é só me seguir lá. Então corre que o link tá na descrição. Então eu vou parar de enrolar aqui na frente da casa dela antes que ela me veja, né? E é o seguinte, eu tô aqui com o papel na mão, que ela vai ler e vai ser, é tipo um testamento aqui, provando que eu sou a verdadeira irmã dela. Então, vamos lá, vai ser bem engraçado. Eu vou fazer um drama, mais um drama. Se preparem, galera. Ai, ai, toque, toque. Ô, que isso, palhaçada, não tem campainha nessa casa mais não? Nossa, só porque eu ia atender ali. Não, mas não tem campainha, que palhaçada é essa? Nossa, tu veio aqui tão tranquilão. O que tá acontecendo? Tudo bom, Mute. Tá muito feliz pro meu gosto. É, tudo bem, tibinha. Não, Mute, então é que eu tenho uma coisa muito, mas muito legal pra te contar. Só que antes você tem um hambúrguer pra me dar, por favor. Hambúrguer? Claro. É, hambúrguer, eu fiquei sabendo que você não tá mais de dieta e que você tá cheia de hambúrguer aí na tua casa. Na verdade não, na verdade não. Ah, na verdade não. É, se bem que hoje eu fui numa festa e eu comi crepe, porque eu não tinha muito o que fazer, assim, Mema. Chaf, crepe. Então, ó, toma aqui, tibim. Ah, eu sou mais do hambúrguer, muito obrigada. Então, agora a gente pode vir aqui, que eu preciso te falar uma coisa séria. Se eu fosse você, eu sentava aqui pra não cair pra trás. Ah, tá. Sim, tibim, sim, tibim. Não, é sério, é uma coisa muito séria. Você tem certeza absoluta que você vai saber. Se fosse séria, tu não estaria feliz assim, né, querida? Não é a coisa séria, não se fala. Não, é sério, mas é legal. Depende do ponto de vista. Então, eu ia perguntar, como assim é legal? Tipo, não... É legal. Ó, eu achei legal. Pode ser que você não ache, pode ser que a Rafa ache, pode ser que eu não sei. O que a Rafaela tem a ver com isso, Tetê? Ah, a Rafaela tem muito a ver com isso. Eu não tô te entendendo. Eu tô ficando com um pouco de medo. É sério, multi. Mano, o que que tu fez? O que que... Me fala. Não, nossa, mas eu não fiz nada. O que que tu fez? Eu só descobri uma coisa muito legal. O que que tu fez? Nossa, mas que apressada, viu? Não, eu tô brava contigo desde já, sabe? Não, eu não vou embora. Eu não vou te contar não, tá amor? Tá maluca? Sai... Ah, não. Agora eu te pergunto, por que que tem uma campainha aqui? Cadê tu? Eu tô na tua piscina. Nossa, eu vim até a porta, velho. Não, por que que tem uma campainha aqui e não tem uma campainha lá, lá embaixo? Legal, então tu tá tirando as coisas da minha casa pra ir mudando de lugar. Não, eu tô fazendo a coisa certa, entendeu? Agora sim, pode eu voltar lá que eu vou te contar, mas só se tu quiser mesmo que eu conte. Ah, eu acho que quero, eu não sei o que é, mas eu tô com um pouco de medo, assim, se for uma coisa muito ruim... Então, Muti, é que eu descobri uma coisa. Na verdade, você pode ler esse papel aí, tá bom? Adeus, tchauzinho, tchauzinho. Ah, tá, tu vai só me passar isso. Tipo, tu não vai falar nada. Eu não. Eu que vou ler. Uhum. Tá, tá bom. É... 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 Pera, como é que é? Inscrição de maternidade. É... Relatório da maternidade... É... Deparamos que... Itbim, Júlia e Multiglô BR foram separadas no nascimento... E que são... Irmãs? É isso mesmo que eu falei pra você. Mano, isso daqui tá muito bonito pra ser fake, velho. Não, então... Não, 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 para. Não, deixa eu te falar. Não, 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 para com isso, velho. Trolagem não é pra mim, não, viu? Que trollagem o quê, Multiglô? Nós duas somos irmãs. Ah, tá. Ué, a gente tem aquelas... Aquelas irmãs... Ah, por que que tu não acredita? Por que que tu não acredita? Ah, tá. Tu não acredita. A gente... Essa foi muito boa. Não, não. Você já percebeu que a gente é, tipo, completamente diferente, assim, de aparência? E tava um pouquinho de jeito, assim. É, talvez bastante. Um pouquinho de... Um pouquinho de jeito? Então, Multiglô, porque a gente é aqueles gêmeos que não são parecidos, ué. Ai, ai. É, ué, não faz sentido nenhum. Deixa eu sentar aqui, Multiglô. Eu falei pra você sentar no sofá. Quem mandou você levantar? Tá, então tu veio até a minha casa... Não, 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 peraí. Tu veio até a minha casa pra me falar que tu é minha irmã. Eu sou tua irmã e a Rafa também é minha irmã, ué. A gente nasceu. Não, não, não. Não, meu. E a Rafa é a nossa irmã mais velha. Mais nova. Mais nova, quer dizer. É. Tá maluca? A tua família é de outro lugar, a minha é de outro. Não tem nada a ver isso daí. Deixa eu dormir, vai. Ué, porque a gente foi separada na maternidade, entendeu? Pera, então nós somos gêmeas aquelas que são iguais. Não, mas só um pouquinho. Eu gosto de verde, eu não sou loira, tu é loira. Exatamente, essa é a questão. Mano, mas é que eu acho que as gêmeas são parecidinhas, elas só não são idênticas. E a gente é tipo nem nada, sabe? Não, nada a ver, nada a ver. É sempre diferente. Tem aqueles gêmeos que são iguais em tudo, que são muito parecidos, que as pessoas até confundem, que usam a mesma roupa, né? Então, a gente não, a gente é diferente, mas somos gêmeas, somos irmãs. Então, eu queria te falar que eu já trouxe as minhas marlinhas pra vir morar com você. Só que a gente vai fazer o seguinte... Não, 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 para, 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 para. Calma aí que eu preciso fazer uma ligação pro hospital. Não, deixa eu falar. Deixa eu falar. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai dividir a casa no meio, e aí vai ser metade verde, metade rosa. Só que eu quero ficar com o lado do laboratório, entendeu? E aí? Então, você vai ficar com o lado do banheiro. Ah, tá. Sim, sim, com certeza. Que mais? Você vai querer o quê também? Mais aqui? Eu vou ficar com... Ó, você já vai ganhar a cozinha de brinde. Se a gente dividir aqui, eu vou ficar com a piscina... Não, tu tá maluca, né, velho? Tu tá maluca. E com o laboratório escondido. É doida, tá? Tu tomou o quê? Tu vai ligar pra quem? Tu iria ligar pra quem? Eu vou ligar pro hospital, pra perguntar se tá... Ah, tá, pro hospital. Pode ligar pro hospital. Calma aí, vou ligar pro hospital que eu nasci. Ah, tá bom. Tá bom, pode ir lá ver. Não, Moutinho, na verdade, não. Pera aí, rapidinho. Alô? Me dá teu celular. Oi. Deixa eu ver se eu dou o celular aqui. Ah, desliguei sem querer. Caramba, desculpa. Mano, qual é a tua? Deixa eu ver teu celular. Rapidinho. Eu acho que tu ligou pro celular. Posso ver? Deixa eu ver aqui. Ah, Moutinho, eu acho que tá errado. Sabe por quê? Meu Deus, meu Deus. Ah, não acredito. Não. Ai, Moutinho. Mano. Foi sem querer. Mano, aonde que... Mano. Aonde tu jogou meu celular, velho? Não, eu não sei. Escuta aqui. Tu não é minha irmã. Esquece essa história, velho. Nossa senhora, você não quer aceitar? Então tá, tchau. Eu vou lá buscar o que faltou das minhas malinhas, tá? Logo, logo. Eu tô aí, Moutinho. Não, não, não. Escuta aqui, tu não é minha irmã, velho. Da onde tu tirou essa história, velho? Isso aqui é mentira. Isso aqui é mentira. Você pode parar de negar e acreditar logo? Tá, me dá mais uma evidência. Me dá uma evidência qualquer, vai. Uma evidência? Uma evidência? Qualquer outra além dessa. Ué, não sei. O que tu quer que eu evidencie aí que eu não sei? Teus pais. Teus pais são uma... Então qual dos pais é adotivo? Os meus ou os teus? A verdade é que os dois. Pera, então... Pera, os meus pais não são meus pais, teus pais não são teus pais e os nossos pais estão aonde? Não, eu tô bugadaça, velho. Para comigo, pelo amor de Deus. Vai embora, leva a casa. Tá me sentindo confuso. Ô, Moutinho. Sai fora. Não quero mais uma dessa, não. Bostou da trollagem, Moutinho. Ah, velho. Ô, não, não, não. Eu não vou falar nada pra ti. Ó. Olha aqui, ó. Vou botar esse negócio aqui. Sabe aonde que eu vou botar isso aqui? Aonde? Aonde? Ah, tá. Lá junto com o teu celular, né? Ah, tá bom. Não, não. Eu não tô. Eu tô indo. Aonde eu tô? Vou botar. Lá junto com o teu celular, ué. Onde que você tá indo, velho? Eu tô indo colocar isso daqui no devido lugar que merece. Ah, no devido lugar que merece. É, exatamente. Aonde? Aonde? Aqui. Eu tô tentando chegar lá. Se tu deixar eu chegar... Tem que atravessar a cidade inteira. Pronto. Pronto. Ah, beleza. Agora, escuta aqui, garota. Não. Vai ficar fazendo trollagem comigo até quando, filha? Não, você pode... Achei que tinha parado com esse negócio. Falou aqui não faz trollagem. A santa. Eu não faço, mas eu não fiz mais depois daquela vez lá. Não quero. Ah, é. Então, acho que você tem que mandar um salve pro vídeo. Mas nem salve pro vídeo. Tu veio me falando que tu era minha irmã. Tem noção do que o Cão Guão Grave ia ser isso pra mim? Ah, é. Eu ia ser a melhor irmã de todas. Pelo amor de Deus. Ah, sabe por que você deu azar de ser minha irmã? De não ser minha irmã? Porque você não tem a minha cabeça linda, maravilhosa. Essa cabeçona é gigante que não cabe nem pela porta. Então é isso. Vou acabar o vídeo por aqui. Dá um salve aí, Multi. Salve. Se inscreve no canal Multigrô BR. Não se inscreve lá. Mas se quiser mais trollagem, você tem que deixar o like aí embaixo. Se não deixou ainda, né, Multi? Chata, chata. Não vem pra cima de mim, não, hein? Depois vem falar... Ai, Multi, vamos sair pro shopping. Ai, Multi, vamos não. Ai, Multi. Ah, tá bom. Pelo amor de Deus. Então é isso. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Não deixa de me seguir lá no Instagram. Dá tchau aí, Multi. Calma aí, vou dar tchau de um jeito legal, porque tu tá banida da minha cidade. Ah, beleza. Então é isso. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.